Oi gente, aqui é o Lucas. E eu sou o Iago. Sejam bem-vindos a mais um dia de beta e no vídeo de hoje a gente vai responder a tag tudo menos livros. Essa é uma tag antiga que a gente viu no canal da Maíra do All About The Book. Essa é uma tag gringa e quem traduziu foi ela, então os dois vídeos vão estar no box de descrição aqui embaixo. É uma tag bem antiga e a gente resolveu fazer porque nesse evento a gente já falou tanto sobre livro e agora vamos fazer tudo menos falar de livros. Um pouquinho. Só um pouquinho. Primeiro, fale sobre quais desenhos animados você gosta. Essa é uma pergunta muito difícil porque eu sou muito fã de desenhos animados. Vou citar alguns, Cavaleiros do Dia com o Dragon Ball Z, Pokémon, esses animes que eu assistia bastante, mas assistia bastante cartoons também. Eu assisti de tudo, gente. Animação, de filme, desenho, não tem como classificar um só aqui não. Eu nasci, né, assistindo TV Globinho e Bom Dia e Companhia, então Três Espinhas de Mais, X-Men Evolution, Pokémon, Digimon, Super Choque, essas coisas aí que todo mundo assistia, eu assistia também. A gente assiste desenho até hoje, então fica difícil botar um desenho só aqui ou falar os milhões que a gente assiste. Segunda pergunta, qual é a sua música favorita do momento? Eu sou muito difícil de escolher músicas, filmes e livros favoritos, sou péssimo nisso. Mas um álbum que eu tô escutando muito ultimamente é o primeiro álbum da Camila Cabello, meu amorzinho da vida. Todas as músicas desse CD eu adoro, estou viciadíssimo, então vou botar Camila Cabello. Eu vou botar o Art Pop da Lady Gaga, um CD de 2013? Acho que é 2013 que eu descobri isso agora. Eu só dei uma chance de escutar o CD todo agora e eu adorei, eu tô viciado, eu tô escutando direto, principalmente Aura ou Donatella. Tô escutando muito essas músicas, então vai ficar aí. Terceira pergunta, o que você faz por horas que não vai ler? O que eu gosto muito de fazer e demora muito tempo é cozinhar, eu demoro bastante na cozinha, eu faço almoço, lanche... Doces. Doces, principalmente doces, então é uma coisa que demora porque eu fico lá na cozinha, ainda mais que o fogão daqui é quebrado, eu tenho que ficar do lado do fogão, então é triste, mas é verdade. E eu amo a cozinha, eu amo cozinhar, que depois ainda tem que lavar a louça, né, então é ficar na cozinha no caso. Uma coisa que eu gosto muito e que eu tento fazer com uma certa periodicidade é organizar coisas, organizar o ambiente, organizar gavetas, organizar tudo. Aí eu vou parar, olhar, ver o que pode arrumar, o que pode estar no lugar, uma coisa vai ficar em cima da outra, do lado e é isso, eu amo. Filho de Virginiana. 4. Diga uma coisa que você ama e seus seguidores vão se surpreender e saber. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que vocês provavelmente não sabem é fazer vela. Eu tenho um cantinho aqui especial guardando todas as essências, cera, pavio, de vez em quando eu pego e faço umas velas aí, ainda estou me aperfeiçoando, eu faço velas pra dar de presente e as pessoas acabam gostando dessas velas e elogiam bastante, falam que inclusive eu tenho que vender, mas acho que ainda não é o momento. Então é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, fazer vela. E eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo um sábado à tarde, sentar no sofá e assistir todos os programas do GNT, porque eu perco o meu sábado fazendo isso. E eu amo, gente, amo tudo aquilo, ai meu Deus. Ele faz maratona, ele ama todos os programas mesmo. Eu assisto tudo e adoro, fico comentando. Ai, muito bom. Quinta pergunta é, qual a coisa desnecessariamente específica que você gosta de aprender? E uma coisa que eu vou botar nessa pergunta, que foi bem difícil de achar, é jardinagem. Eu gosto muito de plantar e fazer jardinagem, não só plantar, organizar as plantas, botar por cor, essas coisas bem específicas assim. E eu me prendo bastante nisso, então vai ficar jardinagem nessa pergunta. A minha resposta é algo que provavelmente vocês nunca vão imaginar, mas é aprender coreografias de filmes da Disney, vi de Descendentes e Rascu Musical. Antigamente era Rascu Musical, mas ultimamente é Descendentes. Team Beat. Team Beat. E bem, eu gosto, gosto de dançar, gosto de aprender, gosto de ouvir a música pensando na dança, então é legal. Eu gosto. Não, o pior vocês não sabem, ele ensaia, ele aprende coreografia e depois não quer mostrar, porque ele não quer dançar pra ninguém. Ele dança sozinho no quarto, é. É pra mim, é pra mim. Sexta pergunta, qual é a coisa diferente e bizarra que você sabe fazer? Eu não sabia o que colocar nessa pergunta, mas eu fui obrigado a botar citar pessoas aleatoriamente em conversas, que é algo que eu faço muito. Você tá no meio de uma conversa, ele vem com uma frase que alguém soltou há cinco dias atrás. Nem precisa ser de efeito, é qualquer frase. Aí você fica perdido, tá, o que que é isso? Aí ele fala, ah, não sei quem falou, cinco dias atrás. Você lembra que aquela conversa aconteceu, mas você nunca imaginaria que alguém pegaria aquela frase solta e botaria no meio da conversa cinco dias depois. Ou até cinco meses depois. O Lucas tem dessas coisas. Enfim, não é estranho, muita gente faz isso, mas eu fui obrigado a responder. Gente, o que eu gosto muito de fazer, infelizmente, eu sei que é errado, mas eu adoro fazer, é espremer espinha. Eu não consigo ver uma espinha, um cravo e não espremer. Lógico, eu espero chegar em casa, lavo mão, tudo mais, tudo limpinho. Tudo higienizado. Mas eu preciso espremer aquela espinha, aquele cravo, me dá uma sensação de alívio. Meu guia de pleasure. Conta uma coisa que você fez, criou ano passado, se puder, mostre. Vou mostrar pra vocês, vai aparecer aí no vídeo, o que eu fiz na sala ano passado. Juntou eu, o Lucas e as pessoas que moram com a gente, a gente fez vasinhos. E principalmente a parte da jardinagem, né, foi eu que fiz. Nós preparamos vasos de cacto, pintamos o móvel, fizemos esse quadro Paris Fazendeira, que é um quebra-cabeça de Paris, com detalhes de fazenda, bem rústico, bem rural. Bem o que deu pra pagar. E eu poderia botar várias coisas porque eu adoro fazer coisas... Handmade. Mas eu resolvi responder com esses dois quadrinhos que vocês provavelmente assistem em todos os vídeos. O primeiro deles, que é de Hogwarts, eu fiz para o nosso mês especial de Harry Potter, que teve no ano passado. E alguns meses depois eu resolvi fazer esse com a taça da Lufa-Lufa e o diadema da Corvinal, porque, né, somos um lufano e um corvino. E, bem, eu gosto de desenhar, gosto de pintar, e essas foram algumas coisas que eu adorei fazer. Oitava pergunta, qual é o seu mais recente projeto pessoal? Tirando fazer se vai dar certo, né, que é um projeto do canal, mas pessoal também, que tá sendo um desafio, e vocês estão sabendo se tá dando certo ou não. Eu resolvi colocar, montar um cenário novo. Todo o nosso processo de criação desse canal foi meio no vamos tentar fazer. E o que a gente acabou arranjando foi esse cenário, que vocês assistem. Que não é 100%, a gente sabe, mas a gente gosta muito. Só que estamos planejando aí algumas mudanças. E a gente espera que você veja no futuro. E eu tô meticulosamente vendo o que vai aparecer nesse cenário. E eu espero que dê tudo certo. Todo dia ele organiza isso aqui atrás, gente. Todo dia ele muda alguma coisa. Todo dia ele faz uma coisa diferente. O meu projeto pessoal é montar um quebra-cabeça de 5 mil peças, que se eu achar a imagem eu boto aqui na tela pra vocês. É um quebra-cabeça imenso, com signos do zodíaco, constelações, tudo. Eu sou apaixonado por esse quebra-cabeça, eu comprei ele em 2011, e até hoje eu não consegui montar 100%, porque me falta muito espaço, porque ele é imenso. Eu tô montando aos poucos, por parte, e bem devagar. Ainda tem a faculdade que atrapalha o quebra-cabeça, não é o quebra-cabeça que atrapalha a faculdade. Vejamos bem. Prioridade. Eu espero esse ano conseguir terminar esse quebra-cabeça, é um projeto pessoal. Nona pergunta, diga algo que você pensa com frequência. Preciso estudar. Tô sempre atrasado nas matérias, já vou ficando desesperado na aula, até quando eu tô em dia com a matéria, e o professor começa a dar matéria nova, eu já fico preciso estudar. O meu é quero ir embora, porque eu chego no lugar, a primeira coisa que eu penso é que eu quero ir embora dali. Não queria ser assim, gente, mas eu sou. Décima pergunta, conte uma coisa favorita sua, bem específica. Então, uma coisa que começou a virar hábito, não era assim, eu juro que não era assim, mas ultimamente está virando hábito, e o que eu gosto muito, me dá muito prazer em fazer isso, é passar horas dentro da Tokstok. Eu vou mudando de ambiente, eu vou dar sala pro quarto, pro escritório, pra cozinha, ver as coisas, ver o que eu vou poder comprar, tirar ideias, talvez eu possa fazer em casa, não sei. Ai, gente, é tão bom. Compre um milkshake, vai pra Tokstok, vai testando sofá, vai testando cama, dia perfeito. Faz cinco vezes e sai de lá sem comprar nada. Uma coisa bem específica que eu faço é dublar cachorro. Principalmente o cachorro da casa dos meus pais, o Roran. Você já deve ter visto ele em algum vídeo. Ele é muito expressivo, então eu dublo muito ele, quando ele faz cara de franzido, alegre, feliz, eu vou falando as coisas que ele está pensando, porque eu tenho certeza que ele está pensando aquilo. Só dou a voz pra ele, porque ele ainda não aprendeu a falar, coitado. Até o daqui, que vocês também já viram, Glúten. Vou dublando, ele tem as suas vontades, ele agradece todo dia, por eu dar voz e todos poderem entender as necessidades dele. Nunca critiquei ele por isso. Agora eu falava, que coisa de doente, retardado. Agora tá aí, fazendo tudo. Tudo junto. Por último, diga a primeira coisa que vem à sua mente. Sorvete. Tá calor. Eu quero sorvete porque tá calor. Essas foram as nossas respostas, espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais da gente. Fora sobre livros, opiniões, essas coisas todas. Foi uma tag bem legal de se fazer, fora do comum aqui do canal. Não vamos marcar ninguém, porque essa tag é bem antiga, então acho que todo mundo já respondeu, só a gente que não. Deixa seu joinha se vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui embaixo quais são as suas respostas, porque as perguntas vão estar no box de descrição. Se inscreve no canal pra não perder esses últimos vídeos do VED, hein gente, tá acabando. E continua acompanhando a gente, a gente se vê amanhã. Um beijo pra todo mundo. Beijo e tchau, tchau.